E hoje, em Porto Alegre, a presidenta Dilma Rousseff participou da cerimônia de inauguração da plataforma P55, a maior do tipo semi-submersível já construída aqui no Brasil. A nova plataforma tem capacidade de produzir 180 mil barris de óleo e 4 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia. Durante a cerimônia de inauguração da plataforma P55, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que o Brasil está retomando sua indústria naval e ainda lembrou a geração de empregos na área, que hoje representa mais de 70 mil postos de trabalho. Um sinal de que as empresas brasileiras estão se mostrando capazes de atender a demanda interna e também de competir internacionalmente. Nós temos, de fato, uma indústria naval, mostrando, primeiro, a capacidade e a força que tem uma política que olhe a importância das compras governamentais ou das compras de empresas estratégicas. Porque o motor desta política foi o fato de que, se decidiu que o que fosse possível produzir no Brasil, seria produzido no Brasil. Nós não somos e não podemos ser um país que produz só o óleo bruto e que exporta empregos, exporta demanda para o mercado internacional. Vamos ter demanda para o mercado internacional, mas o grosso da demanda, ela tem de estar aqui ancorada nas nossas empresas e também nos nossos trabalhadores. A previsão é de que a plataforma P55 comece a funcionar em dezembro. Durante a cerimônia, a presidenta Dilma Rousseff também assinou o contrato para a construção das plataformas P75 e P77, que vão operar nos campos do pré-sal na Bacia de Santos.